Então, ainda dentro do tópico do budista de internet, uma pessoa escreveu Ah, mas se eu ler, daí eu refletir, daí eu reter o que é bom e evitar o que é ruim dentro do que eu leio, né? Fizer essa contemplação. E daí se eu praticar de acordo com isso, isso é o suficiente. O que me levou a refletir sobre essa primeira palavra, ler, né? Eu posso falar um pouco sobre os dois outros itens, mas leitura no budismo, A leitura, qual é o papel da leitura? O budismo, assim, enquanto tradição oral e essas tradições orais na Índia, elas antecedem o budismo, né? Eles tinham sistemas escritos há muito tempo, mas mesmo assim havia essa noção da oralidade como superior à escrita, né? Então, o budismo, ele começa, o buda, ele não pensa assim, vou registrar isso aqui por escrito e assim isso vai durar mais. O que de fato, né? O papel, ele dura mais. Mas, claro, a palavra falada morre, né? E confiar na memória das pessoas não é algo que parece muito, né? Não parece ser muito adequado. Então, por que será que o buda, ele deu essa preferência para a palavra falada e não para a palavra escrita, né? E como é que depois entrou a palavra escrita no budismo? Bom, o buda, ele começou com a palavra falada, a ideia do ensinamento, porque tem essa noção do prana, né? Do lung, do vento. Então, quando a pessoa fala, aquilo tem uma prosódia, é mais difícil de entender errado, né? Além, claro, de ter essa questão presencial, né? Eles não tinham gravação, eles não tinham como transmitir isso. Então, falar significa que a pessoa está ali presente para fazer perguntas e ter certeza de se entendeu ou não entendeu, né? Os principais textos do budismo, como do início da filosofia, são diálogos, né? E os diálogos na filosofia grega, a gente entende que são quase como... Eles são compostos como anotações de sala de aula. Então, eles começam a anotar, é por isso que a gente tem esses textos, né? A gente é muito feliz por eles terem anotado, porque se não fosse isso, a gente não teria. Mas, provavelmente, eles começaram também com essa ideia de conversa, né? E essa ideia de conversa do Buda com os alunos dele é mais central, desde o início, do que qualquer ideia de leitura, qualquer ideia de texto no budismo. O budismo não começa com uma religião do texto sagrado, como, por exemplo, o cristianismo. Ou mesmo o judaísmo, porque essas tradições, elas começam com a palavra revelada, e a palavra revelada sendo registrada, né? Então, tem uma ênfase muito grande na textualidade. No budismo, não. A ênfase maior é nessa transmissão direta que tem na conversa entre duas pessoas. E a ideia do Buda, por trás dessa noção de que a oralidade era superior, não só por ter essa expressão presencial e essa teatralidade da presença e da voz da pessoa estar ali, né? E desse diálogo. É porque o Buda, ele precisava verificar o entendimento, olhar na cara das pessoas enquanto ele falava, para ver se aquilo estava sendo absorvido da maneira correta. Então, o livro, ele não olha de volta para você quando você fala. E um lama, ele pode estar falando para mil pessoas, mas ele está olhando para muitas pessoas ali, ele está vendo, né? Ele está falando de acordo com o que ele está vendo nas expressões das pessoas, assim. Um professor do budismo, né? Lama no budismo tibetano. Então, e por que seria mais confiável isso do que um texto escrito? É mais confiável também porque o Buda está confiando na audiência ao fato deles atingirem o mesmo que ele atingiu. Então, ele está falando porque ele tem essa noção de que essas pessoas vão ser continuadores do que ele está falando. Então, no ocidente, parece que, talvez por um hábito do cristianismo, parece que destaca o Buda, assim, da sanga. Ele diz assim, ah, o Buda é uma coisa. Aí esse pessoal depois distorceu o que o Buda falou, inventou essa coisinha de instituição. Não. O Buda, desde o início, ele surgiu como uma comunidade. O Buda, o Buda, o cristianismo tem essa noção bonita de igreja, né? Igreja é essa reunião de pessoas que está construindo uma comunidade em torno da palavra de Deus, né? Então, se forma uma igreja. Então, eu me lembro da catequese, quando eu fiz catequese, que não era para ver o prédio, era para ver nem a instituição, nem lá o Vaticano. Era para ver aquelas pessoas que se reuniam para falar sobre Jesus e pá, pá, pá. E aquilo ali é que era a expressão, aquela comunhão entre as pessoas, era a expressão do amor de Jesus e assim por diante, né? Então, no Budismo também... Só que, claro, a noção do Budismo é que o Buda, como o Buda não é um criador, não é uma divindade, né? O Buda é um professor, alguém que ensinou um método. Então, a gente sempre tem clara essa noção, assim, de que o Buda, ele tinha essa expectativa dos continuadores dele, que não eram pessoas que iam pegar aquelas palavras e meramente decorar aquilo e passar para os outros como se fosse uma coisa morta, como se fosse um texto, né? Eles iam pegar aquilo e iam integrar aquilo na vida deles e eles iam falar aquilo de novo de dentro da experiência deles. E, de acordo com a necessidade dos seres, haveria uma adaptação também. Isso era entendido, né? Quando se passou um tempo e se percebeu uma certa distorção dos ensinamentos ou uma certa perda, daí que passou a haver essa ideia do registro. Então, surge a textualidade no Budismo. E sim, o Budismo aí se torna uma religião do texto, também, de certa forma. Particularmente no Mahayana, que há devoção pelo registro da palavra do Budu Sutras, né? O texto, ele fala de si próprio como um objeto de realização. Olha, eu sou uma relíquia do ensinamento do Buda que foi registrado no papel. E só tocar nesse papel, né? Mesmo uma cópia, não precisa ser aquele original que foi, ou um próximo, ou mais antigo. Mesmo uma cópia tem esse poder. Mesmo que tem em casa uma cópia desse texto é uma coisa fantástica, né? Mas também as pessoas, quando elas procuram o ensinamento budista, muitas vezes elas querem ler esses textos. Os textos de raiz, os textos sagrados, os textos mais importantes, os textos que o Buda teria mesmo falado, os mais antigos e assim por diante. Mas, normalmente, esses textos não são facilmente entendíveis ou acessíveis e são facilmente mal interpretados, né? Então, eles têm, tradicionalmente, que ser estudados num contexto que tem um professor para mitigar dúvidas, para explicar passagens difíceis, para comentar os equívocos comuns de interpretação. Já tem uma história das pessoas interpretando errado aquilo. Então, eles já dizem, ah, isso aqui, olha, isso aqui já foi, né? Já passou por isso várias vezes. Não é para ler dessa forma, porque a gente já sabe isso, isso e aquilo. Tem aquele outro texto, tem aquele entendimento, daí esse é aquele problema, então já tem essa conversa, né? O texto, ele já tem um histórico de apresentação. Esse histórico de apresentação, ele já tem uma, ele já carrega os seus, ele já tem uma lista de contraindicações, ele já tem, né, tem comentários, tem comentários dos comentários, tem literatura polêmica. Um grande professor estudou toda essa literatura e daí ele pode dar a interpretação do texto de acordo com a realização dele e de acordo com o conhecimento vasto que ele, se ele for um professor que tem um conhecimento vasto, de acordo com o conhecimento dele também. Então, é muito diferente de uma pessoa pegar, né, com o seu background absolutamente quase nulo, né? Por exemplo, eu tenho uma leitura no Dharma, mas comparativamente com um professor asiático que estudou anos, isso, eu sou igual a qualquer um no Brasil, né? Então, eu vou pegar lá o sutra do Prajnaparamita, Ah, talvez eu conheça umas palavras, vamos dizer assim, né? Mas entre eu e qualquer ouvinte desse canal aí, não tem uma distância verdadeira, né? Então, a gente vai pegar aquele texto assim e, ah, vai ler, vai fazer as suas elucubrações e tal, tirar as suas conclusões e achar que está entendendo alguma coisa, gerar conceitos sobre aquilo e assim por diante. Tem um mérito, né, porque a pessoa está entrando em contato com o texto, até é recomendado ler em voz alta, porque só aquilo vibrar pelo corpo da pessoa já tem um benefício, mas se a pessoa ficar só nisso, com certeza a pessoa não vai tirar proveito. O mais comum é a pessoa não aguentar um texto até o fim, às vezes não aguentar a segunda página, porque parece muito chato, parece não ter uma integração. Isso é um texto clássico, né? Claro, essa pessoa que falou de ler, talvez ela não esteja se referindo a textos... É que isso acontece, as pessoas entram em contato com o Dharma e elas acham que vão ler um texto clássico, um texto antigo, um texto que... Ah, eu quero um ensinamento como o Buda deu, né? Eu não quero uma releitura de alguém e assim por diante. Óbvio, por que eu vou ler o que o fulano disse sobre o que o Buda disse? Eu quero ler o que o Buda disse, né? Eu quero ler na fonte. E essa ideia é correta, o problema é que a fonte é inacessível, é muito difícil, é cheia de poréns, é cheia de detalhes, é cheia de... Foi falado, aquilo foi falado para pessoas 2 mil anos atrás, 2.600 anos atrás, né? Então, tem que entender o contexto, o que foi falado, por que foi falado, por que o Buda está falando naquilo e não naquilo... Sabe, tem todo um contexto que precisa ser concedido junto para aquilo funcionar, né? Então, um texto... Quanto mais antigo e mais original o texto, mais avançado ele é, teoricamente. Mesmo em mosteiro, mesmo em pessoas que cresceram dentro do Budismo, ouviram ensinamentos a vida toda, conhecem grandes mestres a vida toda, e assim por diante, eles comem o mingau pela borda, assim, né? Essa história do mingau está quente, na borda esfria, mas o pessoal come... Vai pelo rasinho, assim, né? Então, eles começam pelos comentários, eles não começam pelo texto raiz. O texto raiz é estudado em relação a um, dois, três comentários. E daí que a pessoa acessa o texto raiz. Então, os grandes mestres do Budismo são aqueles que dominam o Sutra, que dominam o texto do Buda, né? Os professores bons, eles dominam comentários. Os professores piorzinhos, assim, eles dominam o que os que dominam comentários falam. Assim, eles ouvem os professores, eles ouvem o que os professores estão falando sobre os comentários. E nós, a gente olha o que esses estão falando, basicamente. É o que nós conseguimos entender. E algumas vezes, quando um grande professor vai dar ensinamento, ele fala de uma forma muito popular, como o Dalai Lama, assim, ele não vai falar do texto raiz. Quando ele fala de um comentário, ele já fala num nível que é inacessível para a maioria das pessoas. Hoje mesmo eu estava lendo na Amazon o comentário de um livro de sua santidade. E o Dalai Lama parece que ele tem dois... Ele tem dois estados, assim, né? Ele tem um estado de falar para qualquer um, sem nenhuma complicação, com a simplicidade mais simples possível do mundo, para a minha tia, para a minha avó, para o motorista do Uber, para o pedreiro, para qualquer pessoa que está andando na rua, assim, o Dalai Lama consegue falar. Daí ele fala dessa forma, assim. E o outro modo dele, ele não tem uma coisa meio intermediária ali, que ele fala para um professor universitário, ou que ele fala para uma pessoa culta, assim, dentro da sociedade. O outro modo dele é com os Lamas, assim, com os altos Lamas. Ele fala de um jeito que é inacessível, é muito complexo, quando o Dalai Lama faz um discurso nesse outro nível. Então ele não tem meio termo aqui na explicação dele, parece, assim, né? Não estou, eu não estou criticando, estou achando muito interessante o que ele fala, não estou criticando de forma nenhuma a sua santidade, nós, não, de forma alguma, né? Eu estou querendo dizer que é curioso, que ele tem essa forma de manifestação, ele tem esse meio hábil, né? Outros professores podem ter um meio hábil diferente, daí eles acessam seres diferentes, né? Essa é a dificuldade que tem no budismo, assim. Não é, todo mundo não precisa ser igual, né? Mas o texto, mesmo o texto escrito, ele tem essa dimensão, né? Eu estava comentando que a pessoa deve recitar ele em voz alta pra... Então, até mesmo textos contemporâneos, assim, porque se a pessoa puder ler em voz alta, não só tem essa ideia de que a pessoa está fazendo aquilo reverberar no corpo dela, porque tem as energias ligadas, tem esses ventos ligados à reverberação da fala, né? Então, se a pessoa está lendo internamente, tem um tipo de ação mental. Se a pessoa está fazendo aquilo operar dentro da fala dela em voz alta, assim, aquilo tem um outro impacto. Então, por isso que existe recitação de texto. A gente faz recitação de texto no budismo. Tem uma voz, às vezes, a pessoa pode ter ou não ter uma voz... Pode recitar de qualquer forma, né? Mas, às vezes, tem uma voz de recitação pra recitar mais rápido, mais devagar, e a pessoa faz uma recitação. E essa é uma prática. A pessoa pode pegar um texto clássico, ela nem está entendendo o que ela está lendo, mas ela está lendo em voz alta aquilo, aquelas palavras, né? Geram uma marca, geram uma conexão, uma interdependência positiva com aquele texto. E depois pode ser que aflore o conhecimento, pode ser que aflore o entendimento daquilo, né? A pessoa trabalha dessa forma, assim. E mesmo com o que ela está estudando cotidianamente, é interessante ler em voz alta. Uma coisa que a gente acha... Aqui a gente acha o contrário. A gente acha que ler em voz alta é uma coisa meio inferior, porque o processo sutil, mental, é considerado superior, né? Mas quando a gente está afetando a nossa fisiologia da fala com a fala desses bodhisattvas, desses budas, né? Isso está operando na mente e tem um efeito também sobre o corpo, né? Aí o terceiro item seria fazer as próprias práticas de corpo, né? Que é prostração, arrumar o altar, as práticas que a pessoa se mexe mesmo pra fazer o Dharma. E nós devemos praticar nessas três formas, né? Então essa pessoa, ela disse assim, ah, basta ler, reter o que é bom e evitar o que é ruim no que tu lê e praticar de acordo. Agora, né, existe uma coisa que se chama auto-engano. O auto-engano não é uma coisa que, ah, essa pessoa tem auto-engano. Auto-engano, todo mundo tem auto-engano. Sinto dizer, né, o Buda ensinou isso. O Buda ensinou que as pessoas, elas tendem a não saber bem o que elas... Elas têm que refinar o instrumento epistêmico delas pra elas... Isso que é um Buda, é uma pessoa desperta, né? Enquanto a pessoa não é um Buda, ela tem algum nível de agência, ela tem algum nível de liberdade, ela tem algum nível de saber distinguir o que é certo ou errado, mas ela não tem um nível absoluto. E ela se auto-engana. Ela, por vários motivos, por hábito e assim por diante. Qual é o mecanismo mais hábil pra uma pessoa que se auto-engana? É um terceiro. É uma outra pessoa. A outra pessoa, se é um mestre, um professor budista, ela tem o teu interesse, o teu benefício como interesse, se é um professor genuíno, e daí ela vai lidar com o teu auto-engano. Basicamente é pra isso que serve o professor. O professor serve pra apontar as tuas falhas ocultas, aquilo que tu não vê, porque se tu visse, tu resolvia, então tu não tá vendo. Tu não tá vendo e se tu vê, tu não quer ver, daí tu dá desculpa. Entendeu? E daí, na extensão do professor, vem a sangra, toda a comunidade, porque as pessoas, de forma geral que elas estão praticando, elas espelham os nossos problemas, as nossas qualidades. Então, a gente vai ver na nossa dificuldade, ou na nossa facilidade de lidar com as pessoas, a gente vai ver a expressão do Dharma. Então, isso não é... Novamente, eu disse no texto, eu disse já em dois ou três vídeos, não é opcional. O Buda não ensinou, ele tá lá nos textos, se quiser a referência, a gente acha a referência que dá a referência. O refúgio é na sangra também. O refúgio é no Buda, na sangra, no Dharma e na sangra. Então, o refúgio não é só no texto. O refúgio é na oralidade. O Dharma não é apenas o que tá escrito e ler, mesmo em voz alta. O Dharma é ouvir o Dharma, ouvir o Dharma vivo de gente que realizou o Dharma. Não adianta ler apenas, nem que seja um texto antigo, ou que seja um texto moderno. Ler não é suficiente. Não é suficiente apenas ler. Daí, a reflexão, ela também não é uma coisa que a pessoa faz sozinha. A pessoa faz, ela depende principalmente dela mesma, mas ela vai fazer junto com outras pessoas. Ela vai ouvir as dúvidas dos outros. Ela vai ver, nossa, eu nem tinha pensado nisso que essa pessoa perguntou. Mas é verdade, pode ser que a pessoa se enrede dessa forma. Ela tá vendo as diferentes perspectivas. Claro, hoje em dia a gente tem uma ilusão porque a gente tá vendo um vídeo pela internet e talvez tenha perguntas e respostas que daí a gente tem acesso a essa mesma situação. Mas, né, quando a gente tá num evento, a gente tem a conversa antes do evento, a conversa depois do evento. São pessoas interessadas no Dharma. São pessoas que são curiosas ou pessoas que tomaram refúgio também. Tem o trabalho, né, a pessoa trabalha no evento do Dharma também pra ajudar. E ela tem que lidar com as pessoas quando ela trabalha. Isso também faz parte da prática. Todos esses aspectos vivenciais, eles não são opcionais também. Não existe, né, agora, hoje em dia, o que que acontece? Tem uma distorção, né? Então a gente tá muito feliz porque a gente tem essa oportunidade de ter acesso ao Dharma falado, né? Eu tô falando aqui, né, nunca seja dando um ensinamento de Dharma, né? Porque eu não tenho essa... não é da minha alçada isso, né? Mas eu tô dando umas dicas, eu tô dando umas informações sobre o Budismo, assim, né? Aí a pessoa pode ir lá e ouvir, não só ler, porque ela pode... E pode ver a minha cara, meio que, né, eu posso estar enganando, assim, na minha presença e tal, mas a pessoa... Ah, né, tem uma ideia. É esse cara que tá falando dessa forma, né? Muita gente fala que meus textos têm uma voz e eu falando tenho outra voz. Eu não faço isso deliberadamente, eu não sento num texto, assim, ah, agora eu vou... Né, meus textos são mais irados, mais intensos, né? Não, claro, é focado, eu dou uma corrigida, né? Aqui eu tento dar uma editada, mas eu não tenho como corrigir tudo que eu tô falando, então fica mais frouxo, né? Daí eu já tenho que falar de um jeito mais, né, delicado, porque eu não tô com aquela assertividade de eu ter certeza do que eu tô falando, porque eu tô corrigindo, cortando e picotando o texto, né? Então, a construção do texto, ela também tem uma especificidade, né? E é um público específico também. Esse aspecto da pessoa achar que refletir é uma atividade sozinha e fazer perguntas, né? Como é que você vai fazer perguntas? Ah, faz pergunta ali, né, manda pergunta pra mim, assim. É interessante, né, porque a gente vê essas tecnologias trazendo certos benefícios, mas daí cria uma ilusão de que isso é suficiente. E é muito diferente uma pessoa tá de qualquer jeito em casa vendo um vídeo e parando e fazendo outras coisas e assim por diante, e a pessoa, né, ter gasto dinheiro, parece impressionante isso, mas quando a gente, né, quando tem esses eventos, as pessoas dizem eventos de autoajuda, tudo, investimento, né, é um jeito mais, é um eufemismo pra dizer assim, ah, pô, você tem que me pagar isso pra ouvir aquilo, né. Mas no Dharma, você, quando o centro de Dharma aceita oferendas ou o Lama, o professor aceita oferendas, ele não, tá fazendo isso pra benefício próprio. Se é um professor genuíno, olha, ele não quer receber oferendas, porque as oferendas são um peso, porque ele tá levando a fé das pessoas junto com ele, daí ele tem que produzir, né, ele tem que produzir a realização de acordo com aquilo, daí ele vai ter que, né, usar esse dinheiro da melhor forma possível, se ele abusar do dinheiro vai ser um problema grave, então ele tem que cuidar muito, daí é uma preocupação pra ele, né. O centro de Dharma, né, já é uma estrutura, precisa de dinheiro pra sustentar, tudo bem, tem uma, tem um interesse em ter dinheiro, você entende o interesse que tem, né. Mas o maior interessado em fazer a oferenda, né, e a oferenda não é só o dinheiro que você dá pro centro, a oferenda é abrir o espaço na agenda, marcar passagem, né, isso tudo é uma oferenda que a pessoa tá fazendo pro Buda, pro próprio Buda interior dela, porque ela vai receber ensinamento, mas ela tá fazendo uma oferenda pro Buda também, literalmente, né, porque ela tá fazendo um esforço na direção do Dharma, o Buda, o que que deixa o Buda feliz? Isso, que a pessoa tá fazendo um esforço na direção do Dharma, então se a pessoa não faz esforço nenhum e ela recebe o Dharma no mínimo esforço possível, o Dharma que ela recebe tem o valor equivalente, porque ela não dá o valor pro Dharma de acordo com o esforço que ela poderia ter dado, se a pessoa faz um esforço extremo na direção do Dharma, o Dharma que ela recebe é equivalente ao, isso é uma psicologia simples de entender, assim, né, não é um, não é nada extraordinário, então se a pessoa se movimenta, se ela, a pessoa pensa assim, muitas vezes no centro de Dharma, olha, muitas vezes no centro de Dharma a gente vê as pessoas oferecendo trabalho e daí a pessoa que tá oferecendo trabalho pensa que tá fazendo uma grande coisa e ela tá atrapalhando, eu já estive nessa posição, posso dizer, várias vezes, a pessoa tá lá, tá ocupando espaço, tá comendo, mas ela tá atrapalhando os outros, ela não tá produzindo, ela não tá valendo a existência dela ali, entendeu? Então, e mesmo, né, pode falar no contexto de vários meses, pode falar no contexto de um dia, a pessoa tá ajudando num dia, mas o centro de Dharma, exceto em casos extremos que impossibilitam o trabalho das pessoas ou o funcionamento do centro, ele aceita, o centro de Dharma aceita essas oferendas porque isso, isso é um bem pra pessoa, a gente acha que a gente tá beneficiando o centro de Dharma trabalhando lá, mas nós que somos os beneficiários de fazer oferenda de trabalho pro centro de Dharma, oferenda de dinheiro, oferenda de trabalho e assim por diante. Por quê? Porque o Dharma é a coisa mais importante, sendo que o Dharma é a coisa mais importante, nós temos esse mérito de ajudar o Dharma, um professor que cria uma situação em que as pessoas podem trabalhar pra beneficiar o Dharma, é um professor que tá criando a circunstância da pessoa dignificar a própria vida dessa forma, e a pessoa pensa, ah, eu tô aqui fazendo um favor, devia estar recebendo por isso, às vezes até surge essa mentalidade nas pessoas, mas o maior beneficiário da generosidade é a própria pessoa que faz a generosidade. Então, fazer a Dana Paramita, a prática do Dharma, a primeira prática do Dharma é Dana Paramita, não quero dizer nada. Então a primeira prática do Dharma é fazer oferenda pra Sanga, e oferenda pra Sanga é dinheiro, claro, se a pessoa tem dinheiro, ou qualquer dinheiro que a pessoa possa ter em qualquer nível, mas também, melhor que dinheiro, trabalho. Então, como é que a pessoa vai ajudar? Bom, talvez pela internet a pessoa possa oferecer trabalho também, tem alguns, tem as conexões se ela consegue, talvez fazer algum trabalho remoto pro Dharma também é meritório. Mas, também o trabalho lá de varrer o chão, o chão já tá bem, relativamente limpo, ah, mas pode estar melhor, vamos varrer o chão. No Zen, particularmente, tem esse Samu de limpeza, ao contrário dos centros tibetanos, que algumas vezes não são 100% limpos, no Japão, eles têm uma coisa de meticulosidade, é uma oferenda pro Buda, é maravilhoso, né, limpar o chão, assim, de um jeito, com esforço, e se esfregar no chão, assim, né, isso daí ajuda a mente da pessoa, isso é prática. Daí a pessoa vai dizer assim, ah, eu vou ler, vou refletir, e daí eu vou praticar, praticar como? Se você não tá no contexto da comunidade, vai sentar em meditação, e daí quem é que vai verificar se a sua meditação não é uma farsa completa? Tem ninguém pra olhar a sua meditação, ninguém pra ver a sua postura, ninguém pra ver, pra saber como é que você tava antes de você sentar, como é que você tava depois que você sentou, ninguém pra ver se você dorme, pra ver se você tá enlouquecendo na sua meditação. Por isso que se diz até no Dharma que a meditação sem orientação, meditação que a pessoa vai fazer sozinha, vai ler um livro, vai fazer, não deve fazer muito tempo, 20 minutos no máximo, 5 minutos melhor. Se a pessoa for fazer 1 hora, 2, 5 horas sozinha, a pessoa pira sozinha, não vai produzir benefício a meditação. Pra pessoa começar a fazer 1 hora, 5 horas, 10 horas por dia, só estando em comunidade, no início, né? Depois, claro, se a pessoa gerou estabilidade, ela consegue carregar a estabilidade sozinha, ela tem uma independência. Mas no início, impossível. No início, provavelmente, nem 5 minutos vai funcionar muito bem. Algumas pessoas têm uma disciplina, algumas pessoas se beneficiam, são raras, talvez 10, 20, 30% das pessoas têm algum benefício em fazer prática, alguma pequena prática individual sem ter contato com o centro de Dharma. E os outros 70%, né? E mesmo essas 30%, ou 20% ou 10% das pessoas que se beneficiam de fazer alguma prática sozinha sem nenhuma instrução pessoal, com certeza que elas poderiam fazer... Não, e é claro, elas estão chamando de prática isso de sentar homo faro, mas a prática, a primeira prática é dana para a mita. Generosidade. Generosidade é lavar louça, generosidade é dar dinheiro para o Dharma, generosidade é sorrir para as pessoas, é estar presente. Se você não está presente, o primeiro ato de generosidade, você não está nem... Você não se dá nem à vista. Você não... Eu não sei nada da pessoa. A pessoa vai lá, pergunta um negócio, age meio rudimente, não me deu nada. Não que eu que... Eu não quero nada, não preciso de nada dessa pessoa, né? Mas da parte da pessoa, se ela está falando em prática budista, como é que ela vai chegar no outro e ela vai chegar pedindo, né? Ela está falando que ela pratica o Dharma. Se ela está falando que ela pratica o Dharma, como é que ela chega na pessoa pedindo sem oferecer? Então ela não está praticando o Dharma. eu não quero, não estou dizendo porque eu não estou pedindo nada. Mas, né, a pessoa está na posição de dizer que ela está praticando o Dharma como budista de internet, né? Então essa pessoa está praticando o Dharma como budista de internet, não se apresenta, não sei quem é, surgiu do nada. É um nome solto no espaço, sendo um pouco... Não, não me incomoda, sendo... Porque, né, você vê na internet você vê coisa muito pior, né? A pessoa sendo um pouquinho, eu acho diferente, não é bem assim como você está falando. Nem vou explicar como é que é, porque que é, mas eu acho que é assim. É, é tudo que eu sei. É isso mesmo. A pessoa não é, nem simpatia ela oferece. Eu me divirto. Quando eu venho aqui e faço um vídeo, ninguém sabe quem é, não tem karma. Se a pessoa pode ficar incomodada, pode não ficar incomodada. Sei. Não, eu não, né, espero que a pessoa vire um praticante. Se ela não virar um praticante, outras pessoas vão assistir o vídeo, outras pessoas têm esse problema, né? Não é só para essa pessoa que eu estou falando, né? Mas ela desperta, ela desperta essa conversa, assim, vamos dizer, porque a pessoa teve essa reação, né? Então, e não é só ela, né? Eu vejo, eu olho para fórum de internet há 20 anos, eu vejo isso há muito tempo, né? Budista de internet se auto-justificando. Não é só o budista de internet que se auto-justifica, né? As pessoas, de forma geral, elas não querem dar o braço a torcer. Mas é interessante quando aparece aquele que levanta o braço e diz, não, o que você falou está errado. Por que? Não sei. Mas, né, eu acho diferente. Bom, você pode achar diferente o que você é. Quando você levantou o dedo e perguntou para mim, eu vou lá, eu vou dizer por quê. Porque eu tenho um motivo para o que eu estou falando. Você pode ter, você pode não ter, você não disse, entendeu? Você disse, eu acho que é só fazer isso, é só ler, reter o que é bom, daí se é bom, eu fico, se não é bom, eu não fico, e daí pratico. é suficiente. Agora, no budismo não tem essa coisa de ler, ler não é uma coisa importante no budismo. Claro, né, a gente gosta de ler, tem livro, é meritório ler. Mas o que o Buda ensinou é ouvir, ouvir, né, daí você pensa, ah, então, mas vídeo, vídeo da internet, o áudio da internet é ouvir, né. Mas quando o Buda disse ouvir, o Buda quis dizer, tá na presença, fazer pergunta, olhar no rosto, o professor ver a cara da pessoa, né, saber a reação que a pessoa tá tendo, isso quer dizer ouvir, ouvir o Dharma, ouvir presencialmente, né. Então tem uma diferença crucial aí, é muito importante. Tu tá confiando, assim, que a pessoa que tá falando lá o Dalai Lama, né, o Dalai Lama deve ser o iniciante, daí ele tá falando pra uma câmera, assim, aí ele tá sabendo todas as mentes que estão dentro daquela câmera, né, e ele tá falando de acordo com o benefício, tudo bem, o Dalai Lama pode ser que seja assim, a maioria dos professores do Dharma não tem essa capacidade, a maioria dos professores do Dharma, e acho que até o próprio Dalai Lama prefere também olhar a cara da pessoa, então ele tá falando às vezes pra plateia, se beneficiar quem tá lá no vídeo, ótimo, é um plus, né, mas ele talvez, acho que sim, mas talvez não tenha 100% de onisciência dentro da câmera do que tá acontecendo, né, o que as pessoas estão pensando, o que elas vão tirar daquilo, não vão tirar daquilo, um Buda totalmente iluminado, se ele é um Buda totalmente iluminado, é bem possível que ele seja, aí sim, e se ele não é, daí alguma coisa seria melhor, se a pessoa tivesse um mérito de em vez de estar olhando pelo vídeo, de estar presencial, ela ia ganhar mais do Dalai Lama, esse é o ponto, esse é o entendimento que a pessoa precisa ter, então ouvir é muito mais importante que ler, ensinamento presencial é muito mais importante, a reflexão, igualmente, a reflexão solitária é ótima, importante, não é suficiente, não é opcional não refletir em grupo, né, claro, hoje em dia também na internet a gente tem uma interatividade, né, mas aí novamente, né, a gente vai ficar só na, só na internet, é um pouco como, é uma diferença entre pornografia e sexo, da pessoa que acha que pornografia é uma coisa que satisfaz a pessoa na vida dela pessoal, daí a pessoa fica só na pornografia, mas, né, tem um relacionamento, né, tem um relacionamento, tem uma intimidade com uma pessoa, e assim por diante, é diferente de pornografia, é uma satisfação que muitas pessoas, eu acho que, corretamente, vamos dizer, que é uma satisfação mais profunda, mais completa na vida da pessoa, se a pessoa tiver um parceiro de verdade, em vez de ver um filme, um vídeo, né, então, com o Dharma é a mesma coisa, se a pessoa tá tendo contato com o Dharma, né, voyeuristicamente, e, né, tendo suas emoções ali, dizendo, ah, isso é suficiente pra mim, ter essas emoções aqui, enquanto eu voyeuristicamente, daí a minha prática vem disso, né, eu não preciso mais nada que isso, né, que eu antigamente chamava de onanista, né, a pessoa que prefere a masturbação do que o relacionamento com uma outra pessoa, né, também pode ser, né, mas daí eu acho que a maioria das pessoas vai dizer que essa pessoa não tá aproveitando a vida dela da melhor forma, acho que esse julgamento seria justo, né, e, e tem a mesma forma com relação, né, então, a praticar, praticar uma pessoa madura, algumas pessoas que são, né, como é que se chama, prodígios na prática, assim, né, eles conseguem praticar sozinhos, solitariamente, assim, de cara, a maioria das pessoas o melhor pra começar é praticar junto com os outros, daí, né, tem uma verificação mútua, assim, a pessoa lida com as dificuldades uns dos outros, assim, e o mais engraçado dessa conversa é que o Dharma é tão acessível, né, então, a pessoa mora em Manaus, Manaus tem centro de Dharma, a pessoa mora no Acre, eu não sei onde não tem centro de Dharma, alguns estados do Nordeste, assim, não tem centro de Dharma, ou no interior, ou no interior de Goiás, né, a pessoa nunca foi a São Paulo, tá, aí, conversando sobre essas coisas, assim, nunca, né, não pode, sei lá, boia fria, assim, mesmo, mas aí tem internet, tá vendo essas coisas, a pessoa pode se deslocar, se ela não pode se deslocar em termos de um ano, ela pode ter uma perspectiva de dez anos, ela pode ter uma aspiração, e, além disso, né, por exemplo, eu nunca fui para a Ásia, mas eu gostaria de ir para a Ásia, porque tem uma prática, então, uma prática budista, não é dizer assim, ah, meditar, tem uma prática budista que é visitar lugares que praticantes budistas, grandes praticantes budistas praticaram, é peregrinação, então, você vai visitar grandes mosteiros, você vai visitar o lugar que o Buda se iluminou, isso é uma prática budista, então, a pessoa não vai fazer essa prática, ou ela vai fazer como turista, ela não vai fazer como, ela vai pegar um, né, às vezes, eu fico pensando um pouco assim, mas a pessoa foi com uma equipe de turismo, por que ela não foi com o professor do Dharma, tem os professores do Dharma que fazem esses, tem um acesso diferente, eu acho, se a pessoa vai para a Ásia como turista, ou se ela vai para a Ásia para fazer peregrinação, tem uma perspectiva diferente, e mesmo se não vai para a Ásia, por exemplo, tem centros aqui no Brasil que já teve seres realizados aqui, por exemplo, em Trascoroso, o Shagdú Rinpoche, e os inúmeros grandes lamas que foram ali, Dzong, Sartin, 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 e daí nós que temos fé nessa linhagem, na linhagem do Lingma, na linhagem do Longchain Ninja, linhagem do John Lingpa, e assim por diante, a pessoa não vai lá prestigiar o lugar em que os grandes praticantes da linhagem do John Lingpa tiveram, os grandes praticantes da linhagem do Longchain Ninja que tiveram, ah, não, vou praticar, vou ler o texto lá, 10 quilômetros de distância a pessoa está lendo, o texto achando que está... não, a prática inclui também peregrinação, cana paramita, peregrinação, tem várias coisas que a pessoa não vai aprender se ela não vê pessoalmente, ela não vai nem saber que existe, não está no livro, e a pessoa está me falando isso, talvez ela não tenha tido a experiência, como é que ela vai falar? Ah, eu tenho experiência, eu sei o que é só ler, minha vida toda antes eu só lia, eu já tinha lido sobre o Budismo antes de conhecer o Budismo, pois eu conheci o Budismo, uma surpresa total para mim, era totalmente diferente do que eu imaginava. Mas, né, isso aqui não é... não é para a pessoa se sentir, né, não é só... não é para você, né, essa pessoa que fez esse comentário, é para várias pessoas que eu li ao longo do tempo na internet, espero que valha para outras pessoas, né, Então, a leitura, a leitura, a reflexão e a prática, né, o que é só a solitária, não são suficientes, a sanga não é opcional, a sanga não é opcional. Então, assinei meu canal, se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar, por favor, assinei meu boletim informativo por e-mail, e nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Posso eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o que Amém.